Mari, você tem vontade de ser mãe? Claro que eu tenho. Olha só, muda de pato pra gãs, gãs, barraque marraque pra pato, enfim, aqui nós mudamos de assunto rapidinho. Você tem vontade de ser mãe? Claro. Sério? Não agora, né? Eu quero esperar... No seu momento certo, né? Então vem comigo aqui, vamos conversar com a nossa redação lá da CBN Campo Grande, a minha querida Dani Escher. Falei correto o seu nome aí, Dani? Falou certinho. Eu fiquei treinando a manhã inteira pra falar esse sobrenome certinho e eu acho que eu acertei, né? Acertou. Ó, eu tô aqui com a... Você é mãe? Sou. Então, fala pra gente. Primeiro, antes de falar do dia da amamentação, né? Do dia da... Essa importante ação, né? Das mulheres, das nossas mamães. Sim. Primeiro, qual que é a sensação de estar, além de dar vida, né? Alimentar um serzinho tão pequenininho indefeso? Agora é a mãe falando, não é a jornalista não, viu? É a mãe. Olha, eu sou mãe de dois, tá? É... Amamentei os dois. E é maravilhoso. A gente entrevistou uma médica aqui hoje falando sobre isso, tá? Mas falando também que nem sempre isso é tão bom assim no sentido da dor, tá? Muitas mães sentem dor ao amamentar, outras não, né? Depende, vai de mulher pra mulher. Então, a gente sabe dos benefícios da amamentação, mas a gente também entrou nesse assunto pra que essas mães busquem orientação, busquem ajuda justamente pra parar de doer, se for o caso delas. E aí sim, poder amamentar o seu bebê de uma forma muito mais tranquila. O dia internacional, né? Do aleitamento materno, conversando com os especialistas, a gente sabe que nem tudo são flores na vida das mães, mas conversando com esses especialistas, qual que foi a importância de se ter essa data no calendário, de se falar sobre isso no dia a dia? Isso, nós estamos na semana mundial de aleitamento materno e no mês de agosto dourado, uma forma de incentivar as mamães na amamentação. A Organização Mundial de Saúde recomenda que os bebês devem receber o leite materno exclusivamente até os seis meses e como forma de complemento depois disso. São muitos os benefícios nutricionais e imunológicos, mesmo com o início da introdução alimentar, a amamentação diminui o risco de infecções e previne doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade. Como nós já adiantamos aí, nós entrevistamos hoje aqui no Jornal CBN Campo Grande a ginecologista e obstetra Rúbia Borges Loureiro. A especialista destacou que o leite materno tem proteínas que ajudam a combater vírus e bactérias. Além disso, é muito fácil de ser digerido, minimiza as cólicas nos bebês, especialmente nos três primeiros meses de vida, quando o intestino ainda está imaturo. A amamentação traz vantagens também para as mamães, fortalece o vínculo entre mãe e filho. A médica também esclarece que mesmo mães infectadas pela Covid-19 podem e devem continuar amamentando, desde que com o uso de máscara e seguindo os demais protocolos de biossegurança. Já para as mulheres que por algum motivo não puderam ou não conseguiram amamentar os seus bebês, a médica também lembrou que essas mães não devem se culpar. Reforçou que essas mães procurem ajuda e orientação e que existem aí no mercado fórmulas infantis, né? Que apesar de não possuírem todas as vantagens do leite materno, são enriquecidas para oferecer os nutrientes que o bebê precisa para cada fase da vida. Então, fica aí a orientação. É um ato maravilhoso, é uma delícia você poder amamentar o seu bebê. Então, sempre que possível que as mães insistam com essa prática que é muito benéfica para os bebês. Bom, Dani, é muito prazer. Eu sou a Mária, que participo com o Rude no TVC e eu tenho uma pergunta. A gente sabe que nem todas as mamães conseguem amamentar, né? Umas não têm o leite, outras sentem muita dor para ter amamentação. A minha pergunta é o seguinte, tem banco de leite aí em Campo Grande? Tem banco de leite aqui, assim, tem na maternidade Cândido Mariano, tem nos outros hospitais também, tá? Banco de leite, inclusive lá no Rosa Pedrocian. Mas os bancos de leite, assim, eles estão sempre precisando de mais doações. Então, já fica, inclusive, a dica aí, né? Para as mamães que nesse momento estão amamentando e querem doar, façam isso. Porque os bancos de leite, inclusive nesse período de Covid, a situação ficou ainda mais complicada. Então, doem, ajudem, porque os bancos de leite estão sempre precisando da ajuda das mamães. Dani, minha querida, um abraço pra você, pra toda a nossa equipe de jornalismo também da CBN, aí em Campo Grande, fazendo essa cobertura também na capital. Qualquer coisa é só chamar, viu? Obrigada. Adorei participar. É, tá aí, né? São dúvidas que a população tem, que são nossas também, né, Mari? Com certeza. E que muitas vezes também são dúvidas das pessoas em casa. E a gente estava até conversando nos bastidores aqui, justamente, que infelizmente, três lagoas não têm um banco de leite. Não temos, né? Infelizmente, a gente sabe da importância que um banco de leite faz, a diferença que isso faz na vida de muitas pessoas, não só pra quem recebe, mas às vezes muita gente também que quer fazer a doação. Às vezes tem uma mãe que tem leite sobrando e pode fazer esse tipo de doação, né? Isso mesmo. E já ajuda muitas mães, né? A gente sabe que tem mães que não é porque não queiram amamentar, mas é porque não conseguem mesmo. Infelizmente.